Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre o meu carro e a escada de santos, você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim Fiquei na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Eu só ando sozinho e pelo meu caminho o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor e a cura, que eu entro muito só Mas se acaso houve uma curva, eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, hoje é um segundo, eu não posso parar Eu prefiro as curvas da estada de santos, onde eu tento esquecer De um amor que eu tive, vivi pelo espelho, na distância se perder Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrei Nas curvas se acabam, e na estrada de santos, eu não vou mais passar Nas curvas se acabam, e na estrada de santos, eu não vou mais passar Nas curvas se acabam, e na estrada de santos, eu não vou mais passar Nas curvas se acabam, e na estrada de santos, eu não vou mais passar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal